Travando? Travando, vamo lá. Já dei uma roupada nos pokémons. Ei, você, deixe-me dar um conselho. A Leader Misty é uma profissional com pokémon tipo água. Você pode treinar água com pokémon tipo planta, ou você pode usar tipo elétrico para electrocutá-la. Eu acho que com essa equipa aqui dá. Não! É para abrir ali! Splash! Sou o primeiro, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Flash! Acho que é fácil! Vamos trocar por esse aqui que evoluiu. Só acho que ele não tem nenhum ataque do tipo grama ainda. Não! Da hora! De novo! De novo! Não pode servir! Sobe isso! Oi! Você é novo? Slap! Ei! Não anda na minha bumba seu merda! Bastardo insolente! Deixe-me mostrar o que faço com otários como você! Vou te dar daqui com meu Pokémon de água poderoso! Deixe-me mostrar! Tchau! 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 Tá umas mordidinhas nele, esse peixe. Tá umas mordidinhas. Não, 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 não. Tove é no superfetivo. Aguenta. Isso. Pô, é meio que um golpe. Aguenta, aguenta, aguenta. Isso. Ficou que não se achou. Dei um ataque. Esse é o mesmo ataque. Vamos continuar insistindo, vamos continuar insistindo. Isso. Mais um, mais um. Caramba, to por um fio. Aeeeee. Aeeeee. Uau, você é bom. Certo. Você conseguiu o Insigne Cascata para mostrar que me venceu. O Insigne Cascata faz todo pokémon acima de level 30 obedecer. Isso inclui até mesmo os que foram tocados. Tem mais. Você agora pode usar, cortar fora de batalhas. Poderá cortar pequenas aves para ver seu caminho. Você vai buscar o Insigne Cascata em mim. Humilhada. Me bateu e derrotou. Sniff, 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 sniff. Você venceu o Misty. Você ouviu o que eu disse. Jovem, você e eu formamos uma equipe. Tá, né? Próxima parada, não sei. Só sei que vai ser no próximo vídeo.